Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Marcelo falando sobre processo seletivo, Exército Brasileiro, Rio de Janeiro, senta o dedo do like, chega a mais. Pessoal, então o CRO da Primeira Região Militar anuncia a abertura de mais uma seleção. Esse vídeo aqui vai ser bem bacana, compartilhe com o geral, chega a mais. Então o Exército Brasileiro, por meio da Comissão Regional de Obras da Primeira Região Militar, CRO 1, divulga o processo seletivo, que tem como objetivo a formação de cadastro de reserva para cargos de nível técnico e superior, para atender os encargos temporários de obras e serviços de engenharia relativos à implantação dos projetos estratégicos e estruturantes do Exército. Então conforme o edital, que é muito importante você fazer a leitura do mesmo, as oportunidades são para engenheiro civil, técnico em edificações, técnico em edificações pleno, técnico de nível médio, eletrotécnico, agente de serviço em engenharia, topógrafo, técnico de segurança do trabalho, administrador pleno e técnico administrativo. É necessário apresentar, além dos requisitos de escolaridade, idade mínima de 18 anos completados até a data, término das inscrições. Bom, pessoal, ao serem contratados, os profissionais devem exercer funções de jornada de 40 horas semanais referente à remuneração mensal no valor que alterna entre R$ 3.571,00 a R$ 7.359,05. Tá top, hein, pessoal? Vale a pena fazer. As inscrições podem ser realizadas no período de 25 de abril de 2023 até 24 de maio de 2023 na unidade do CRO1, Praça Duque de Caxias, 21 Centro, Palácio Duque de Caxias. Aula Márcio Dias. Marcílio, Marcílio, Marcílio Dias, Quinto Andar, Rio de Janeiro. Foi mal aí, pessoal. Errei aqui. Não sei se é algum nome errado. Mas fique atento. Aula Marcílio Dias, Quinto Andar, Rio de Janeiro. Então, atenção quando é o prazo, pessoal. É área militar, é um processo de antigo militar. Você tem que ter horário, é tudo certinho. Então, pessoal, não marque bobeira. E lembre-se, é temporário. Pagando bem aqui, inclusive, né, gente? Mais de R$ 7.000,00 aí, dependendo aí da função que você for exercer. Tá bacana. É o quê? Qual a estratégia? Pegar uma oportunidade dessa e continuar estudando para o concurso. É assim que funciona. Essa é a regra. Então, os candidatos serão avaliados, né? Com base ali nas características curriculares, né? Quem tiver mais qualificação, ótimo. Experiência. Rodrigo, na outra experiência, eu tenho um curso. Eu tenho um curso técnico, eu tenho graduação. Vá lá, participe a si mesmo. O processo seletivo simplificado tem validade de 24 meses, a contar da publicação da sua homologação no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período a critério da administração. Tá bom, gente? Cai dentro, vai com tudo, beleza? Então, lembrando que as inscrições podem ser realizadas durante o período de citado. Então, você vai ter que ir lá no local, conforme está aqui nesse documento. Tá bom? É até melhor, de certa forma. Beleza, gente? É bom, né? Se dá uma ligada para lá, ver o que eu tenho que levar, o que eu tenho que fazer. Leva seu público pronto, sua documentação, se for o caso. Beleza, gente? Qualquer dúvida, eu fico por aqui. Meu contato sempre é na descrição desse vídeo. Meu contato mesmo, WhatsApp, meu e-mail. Boa sorte a todos. Fechou? Ó, tem aqui um edital. Aqui no edital, tem o seguinte, que o endereço eletrônico para envio de dúvidas. Abri aqui o edital agora. Tá aqui, CRO1, underline, licitacão, arroba, e arroba, com, ponto, BR. E tem um telefone, 21, 25, 19, 57, 53. Vou deixar tudo aí na descrição do vídeo. Tá, gente? Deixar na descrição do vídeo. Aí você entra em contato. Tá bom? Aí tá aqui assim, ó. O extrato do presente edital será publicado no DOO, né? Que era oficial da União. No seu inteiro, o TO será disponibilizado. Sim. E obtido no endereço. Aí tem aqui o endereço, né? Que eu acabei de citar aqui, que foi até um... Né? A pronúncia é incorreta. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem a questão dos requisitos, tá, gente? A nacionalidade brasileira ou portuguesa. Né? É... Tem aqui alguns informativos que você precisa saber do edital. Passando aqui por alto. Tem aqui, ó. Documentação para entrega, análise, validação e pontuação. Cópia simpia da carteira de identidade ou outro documento de identificação. Ficha de pontuação preenchida, anexo C. Então, tem aqui, pessoal. É ler o edital com calma. Para você ver a documentação ser entregue, tá? Não vai sem levar nada para não ter problema. E ligue para o telefone. Ligue para o telefone. Eu acabei de citar aqui. Vou deixar na descrição desse vídeo para maiores informações. Boa sorte e até a próxima. Boa sorte e até a próxima.